Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 296 da nossa leitura da palavra. Nós vamos ler os capítulos 11 ao 13 do livro de Marcos. Vamos à leitura? Capítulo 11 Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betifagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar encontraram preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tantos que iam adiante dele como os que o seguiam, clamavam, Osana, bendito que venha em nome do Senhor! Bendito o reino que venha, o reino de Davi, nosso pai! Osana, nas maiores alturas! E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. A figueira sem fruto No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Jesus no templo E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia, Não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso. E procuravam uma maneira de matar Jesus. Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A lição da figueira E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse, Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo Que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, Para que o Pai de vocês que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. A autoridade de Jesus Então regressaram para Jerusalém, e quando Jesus andava pelo templo, Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro, E lhe perguntaram, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu, ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, de temer o povo, Porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Capítulo 12 A Parábola dos Lavradores Maus Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda a um, o seu filho amado. Por fim mandou o filho pensando, o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram esse trecho da escritura. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles. Mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. A questão do imposto E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando disseram-lhe Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram e Jesus lhes perguntou De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam De César. Então Jesus disse Deem a César o que é de César E a Deus o que é de Deus E muitos se admiraram dele. Os saduceus e a ressurreição Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição Aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos O irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido Havia sete irmãos O primeiro casou e morreu sem deixar filhos O segundo casou com a viúva e morreu Também sem deixar descendência E o terceiro da mesma forma E assim Os sete não deixaram descendência Por fim Depois de todos Morreu também a mulher Na ressurreição Quando eles ressuscitarem De qual deles ela será esposa? Porque os sete casaram com ela Jesus respondeu Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos Nem casarão nem cedarão em casamento Mas serão como os anjos nos céus Quanto aos mortos Que eles de fato ressuscitam Vocês nunca leram no livro de Moisés No trecho referente a Sarsa Como Deus lhe falou Eu sou o Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Ele não é Deus de mortos E sim de vivos Vocês estão completamente enganados O grande mandamento Chegando um dos escribas Que ouviu a discussão entre eles E viu que Jesus tinha dado uma boa resposta Perguntou-lhe Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu O principal é Escute, ó Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Ame o Senhor Seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento E com toda a sua força O segundo é Ame o seu próximo Como você ama a si mesmo Não há outro mandamento maior do que estes Então o escriba disse Muito bem, mestre E com verdade O Senhor disse que ele é o único E não há outro além dele E que amar a Deus de todo o coração E de todo o entendimento E com todas as forças E amar o próximo como a si mesmo É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente Declarou-lhe Você não está longe do reino de Deus E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus O Cristo, filho de Davi Jesus, ensinando no templo Perguntou Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo Disse o Senhor ao meu Senhor Sente-se à minha direita Até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés O próprio Davi chamou Cristo de Senhor Então como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer Jesus censura os escribas E ao ensinar Jesus dizia Cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares E das saudações nas praças Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas E os primeiros lugares nos banquetes Devoram as casas das viúvas E para o justificar fazem longas orações Estes sofrerão juízo muito mais severo A oferta da viúva pobre Sentado diante da caixa de ofertas Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias Vindo, porém, uma viúva pobre Lançou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante E chamando seus discípulos Jesus disse Em verdade, lhes digo que essa viúva pobre Lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes Porque todos eles deram aquilo que lhe sobrava Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía Todo o seu sustento Capítulo 13 O Sermão Profético A destruição do templo Quando Jesus estava saindo do templo Um dos seus discípulos lhe disse Mestre, que pedras, que construções Mas Jesus respondeu Você está vendo estas grandes construções? Não ficará ali pedra sob pedra que não seja derrubada? O princípio das dores Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras Diante do templo Quando Pedro, Tiago, João e André Me perguntaram em particular Diga-nos quando essas coisas vão acontecer É que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir Então Jesus começou a dizer-lhes Tenham cuidado para que ninguém os engane Muitos virão em meu nome dizendo Sou eu E enganarão a muitos Quando vocês ouvirem falar de guerras E rumores de guerras Não se assustem É necessário que isso aconteça Mas ainda não é o fim Porque nação se levantará contra nação E reino contra reino Haverá terremotos em vários lugares E também fomes Essas coisas são o princípio das dores Estejam de sobreaviso Porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas Vocês serão açoitados E por minha causa Serão levados à presença de governadores e reis Para lhes servir de testemunho Mas é necessário que primeiro o evangelho Seja pregado a todas as nações Quando, pois, levarem vocês para os entregar Não se preocupem com o que irão dizer Mas digam o que lhes for concedido naquela hora Porque não são vocês que estão falando Mas o Espírito Santo Um irmão entregará à morte Outro irmão E o pai entregará ao filho Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais E os matarão Todos odiarão vocês por causa do meu nome Aquele, porém, que ficar firme até o fim Esse será salvo A grande tribulação Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação Situado onde não deve estar Quem lhe entenda Então, os que estiverem na Judéia Fujam para os montes Quem estiver no terraço Não desça nem entre para tirar de casa alguma coisa E quem estiver no campo Não volte atrás para buscar a sua capa Ai, das que estiverem grávidas E das que amamentarem naqueles dias Orem para que isso não aconteça no inverno Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação Como nunca houve desde o princípio do mundo Criado por Deus até agora E nunca jamais haverá Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias Ninguém seria salvo Mas por causa dos eleitos que ele escolheu Deus abreviou tais dias Então, se alguém disser a vocês Olhem, aqui está o Cristo Ou olhem, ali está ele Não acreditem Porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas Operando sinais e prodígios Para enganar, se possível, os próprios eleitos Estejam de sobreaviso Tudo isso tenho predito a vocês A vinda do Filho do Homem Mas naqueles dias Após a referida tribulação O sol escurecerá A lua não dará a sua claridade As estrelas cairão do firmamento E os poderes dos céus serão abalados Então verão o Filho do Homem Vindo nas nuvens Com grande poder e glória E então ele enviará os anjos E reunirá os seus escolhidos Dos quatro ventos Da extremidade da terra Até a extremidade do céu A parábola da figueira Aprendam, pois, a parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam E as folhas brotam Vocês sabem que o verão está próximo Assim também vocês Quando virem acontecer essas coisas Saibam que está próximo às portas Em verdade lhes digo Que não passará essa geração Sem que tudo isto aconteça Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não passarão Exortação à vigilância Mas a respeito daquele dia Ou da hora Ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem o Filho Senão o Pai Estejam de sobreaviso E vigiem Porque vocês não sabem Quando será o tempo É como um homem Que ausentando-se do país Deixa a sua casa Da autoridade aos seus servos A cada um a sua obrigação E ao porteiro Ordena que vigie Portanto vigiem Porque vocês não sabem Quando virá o dono da casa Se é a tarde Se é a meia-noite Se é o cantar do galo Se pela manhã Para que vindo ele inesperadamente Não encontre vocês dormindo O que porém digo a vocês Digo a todos Vigiem Gente, encerramos por hoje Mas amanhã tem mais Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Até amanhã